Quando demos com o disco, ele já estava um tanto fora do mundo, do terreno. Ele silencioso, inteiramente iluminado, uma luz que não refletia na gente. Esse objeto foi subindo, subindo, passou por cima da nossa cabeça, parou lá no alto do meio. Nós ficamos perplexos, perdemos a fala e ficamos nudos, estáticos, porque jamais um objeto, daquela forma, ficamos urgentes para ele. Não sei por quanto tempo posso acelerar que, depois de um certo tempo, ele desde apareceu. Desapareceu, subindo? Desapareceu, subindo. Não me enxate, subindo. Eu estou mentindo.